Nesta noite, nós todos que somos cristãos, somos batizados, recebemos o Espírito Santo no batismo e Jesus diz que quem crer e for batizado será salvo, está na palavra. O Espírito Santo é o nosso parábito, que significa o que? O defensor, o advogado. É Ele que vai nos defender, que vai advogar para nós, que vai fazer para nós aquilo que ninguém pode fazer. Aliás, isso nos vale até uma reflexão. Eu tenho percebido ultimamente que nós quase que não invocamos a presença do Espírito Santo. Vocês já repararam isso? Isso é muito triste e muito preocupante. É preciso que tomemos esta consciência como cristãos e passemos a viver mais o Espírito Santo. O Espírito Santo foi Jesus que nos mandou de presente, garantindo que nós não ficássemos órfãos. Garantindo que ficássemos protegidos. Eu estou vivendo uma experiência nesses últimos tempos, em que eu tenho descoberto de fato o quanto é importante a ação do Espírito Santo na nossa vida. Hoje, por exemplo, eu tenho uma assessoria jurídica, eu tenho um advogado. Ultimamente, eu tenho ido bastante no escritório do meu advogado, da minha advogada, para tratar de vários assuntos. Aí sim eu percebo como é importante ter o Espírito Santo, invocar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo também é comparado ao advogado. Ele nos protege, ele nos livra do mal, ele nos garante a verdade. Quando eu chego com um contrato, e aí eu entrego nas mãos dos meus advogados, eles me dizem assim, não assine esse contrato, padre, não é bom para o senhor. Mas tem sempre alguém que vai dizer, padre, este contrato é milionário. Mas, na verdade, quem vai dizer se vale a pena assinar ou não, é o advogado, é a assessoria jurídica. Eu confio para isso. Porque eles leem, eles me explicam, eles dizem assim, se o senhor assinar esse contrato, o senhor vai se dar bem. Mas só que esse contrato pode lhe trazer várias consequências, boas ou ruins. O que eu quero dizer com isso, meu querido e minha querida? O dia em que nós cristãos, de fato, descobrimos a importância do Espírito Santo na nossa vida, nós teremos uma vida nova. Nós teremos uma vida diferente. Porque é ele quem vai nos indicar o caminho. É ele que vai nos mostrar a verdade, vai nos defender de todos os males do corpo e da alma. Por isso que hoje eu quero dizer a você que é super importante você invocar a presença do Espírito Santo. Todos os dias, quando você acordar, invoque a presença do Espírito Santo. Como é que eu faço isso, padre? Tem uma oração muito bonita que a igreja nos ensinou para invocarmos a presença do Espírito Santo. E você que é cristão católico conhece. Se você ainda não conhece, se você ainda não rezou esta oração, vou te ensinar e reza então comigo. E assim, vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, que tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Eu navegarei, maestro, conhece essa música? É um lá menor, eu acho, não é? Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do Espírito, e ali adorarei ao Deus do Espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do Espírito. Eu navegarei, no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do Espírito. Eu navegarei ao Deus do Espírito, e ali adorarei ao Deus do Espírito. O Senhor Deus te abençoe e te guarde, te livre de todo o mal, e te conduza a vida eterna, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém e amém